Assunto do programa de hoje, Radares Móveis, a proibição. Estamos aqui com o deputado Toniel, que é a favor da proibição dos radares móveis, elaborou esse projeto de lei. O Quintal conosco, debatendo esse assunto, que é um assunto da cidade, que muitas pessoas... Porque eu já fui surpreendido por radar. Já aconteceu com você ser surpreendido? Comigo já aconteceu, eu não vi o radar. Eu nunca tomei multa na cidade de radar, não, viu? Eu costumo manter sempre a velocidade, não sei se você dá uma despercebida, né? Mas fora isso, por velocidade, não, viu? Você já tem o costume de... Já sou tranquilo na cidade. De andar mais com a velocidade até inferior. Em estrada também, viu? Eu não lembro de ter tomado multa nos últimos cinco anos por velocidade. Mas já vi o radar escondidinho, sim. Já vi, já vi. Inclusive em estradas, né? Na Bandeirantes, aquelas pontes, né? Sabe onde tem bastante? Na Luiz de Queiroz, de Americana para Santa Bárbara, Piracicaba ali. O pessoal chega a ficar escondido, tem umas valas. O pessoal fica na vala. Uma vez eu fiz uma reportagem ali. Fiquei escondido na vala, o cara parece uma trincheira. Vou te pegar, é isso. O cara fica escondido embaixo de uma trincheira. Eu quero a sua opinião no 34044010 e quero mostrar a sequência da reportagem que nós fizemos nas ruas de Limeira. Veja comigo, o Lucas Claro traz os detalhes com as imagens do Marconi Marques em cima do fato. De um outro ponto da cidade, dois radares também, nos dois sentidos. Aqui nós estamos, Limeira Cordeirópolis. Vou conversar aqui com o Walter. O senhor trabalha aqui. O que o senhor acha desse projeto de lei do deputado federal, Tonial Lima, para retirar os radares móveis, principalmente da cidade, dos centros da cidade? Ah, eu acho bom, rapaz. Porque, às vezes, aí, numa pressa que a gente tem, aí, uma doença médica, que nem sábado, aconteceu comigo, minha esposa ruim aí, e o radar bem na frente, eu acabei esquecendo, passei, acho que uns 80, aí eu devo ter tomado uma multa. Então, acho que tendo o fixo já na cidade já é o suficiente. Ainda mais num trecho igual esse, é o início de uma rodovia, tudo, né? O pessoal sem a branda correndo um pouquinho mais, então eu acho desnecessário. Você, foi a primeira vez que você acabou sendo multado? Não, o segundo. Tomei aqui e tomei nenhum radar que tem ali no Morra Azul. Móvel ou fixo? Fixo. Não, não, o Morra Azul é móvel também, é móvel. As duas vezes você foi multado, um radar móvel? As duas vezes. Mas você não acredita que o radar traz, de certa forma, um temor maior das pessoas, porque mexe no bolso e as pessoas acabam também respeitando? Então, mas eu acho que o radar devia ser para lugares, assim, mais em bairro, né? O pessoal não correr muito em bairro, né? Que é um lugar mais arriscado, por causa de criança, a população não ser atropelada, né? Agora, numa rodovia, um anel viário, eu já acho que é desnecessário. Aquele radar que nós filmamos anteriormente, daqui dá até para focalizá-lo. Ele fica na Avenida Maria Tereza de Barros, terminando a rotatória, já começa a avenida. Você acha que um radar ali, para você, motorista, ele é benéfico ou ele se torna ruim para você? Eu acho que se torna ruim por quê? Porque ali já tem um radar fixo. Além do fixo, ele está acompanhando um móvel lá também. E já tem um fixo ali. Tanto para subir quanto para descer. Já possui dois radars ali. Então, no caso, vai ficar o quê? Com quatro radars. Você entendeu? Então, acho que é muita coisa, né? Você que trabalha com funelaria, você trabalha diretamente com o pessoal aí que... São motoristas que acabam cometendo algum erro, batendo o carro e tal. O pessoal reclama bastante dos radares ou não comenta? Direto o pessoal reclama, direto. Todo mundo reclama do radar. Ninguém gosta, né? Inclusive, tem até um pessoal aí que anda chutando, quebrando o radar por aí, né? Porque mexe muito no bolso do pessoal aí, né? O pessoal está reclamando mais do radar móvel, no caso? Mais do móvel. Mais do móvel. Do fixo ainda o pessoal não fala tanto, né? Já está acostumado, já sabe o lugar onde tem, onde não tem, né? Agora, o móvel não, né? Cada dia ele está num lugar, não tem... Você não tem previsão de nada, né? Às vezes você passa aí, o radar é 60, que nem aqui é 60. Você passa 70, você toma multa. Eu acho que você não está tão acessível acima da velocidade, do limite, para poder tomar uma multa, né? É, quando a gente fala questão de trânsito, né, Quintal, deve haver uma logística, né? Um estudo dos locais onde há necessidade da colocação dos radares e como apontou esse cidadão. Pô, mas se tem ali o radar fixo, né, ali embaixo, aí logo depois você coloca o móvel. Me parece que a coisa está um pouco desordenada em Limeira. Você sente isso? Está sem critério nenhum, né, Tiago? Porque você vê que, ele falou, você, de repente, tem um radar em cima do radar. Então, dá a impressão que é para pegadinha mesmo, né? Agora, esse estudo deve ser feito, logicamente, por pessoas especialistas em trânsito, saber onde é necessário colocar uma lombada eletrônica, onde é necessário colocar um radar fixo, e justamente para disciplinar. Logicamente, tem sempre um motorista mais apressadinho, está com pressa por algum motivo, que sempre tem uma desculpa boa, né? Estou com pressa porque estou com um problema aqui, problema ali, e acaba ultrapassando a velocidade. Agora, o que a gente fica invocado é o que você fala aqui no tonel, estava dizendo para nós aqui agora. Você passou num radar fixo, ah, puxa, passei com velocidade mesmo. Você é multado, paga no reclamo, fica tudo certinho. De repente, deputado, você está no radar escondido, ah, puxa vida, mas eu passei um, dois, três quilômetros a mais, e não estava nem preparado, de repente, toma a multa. Não sabia. Você acha uma boa, então, não ter os móveis? Eu acredito que sim. Se você tem um estudo onde está determinado, onde os problemas críticos da cidade, perto de escolas, umas avenidas aí, né, que realmente tem problema sério, que corre risco para o pedestre, tem que ir puro fixo, para as nomadas eletrônicas, né? Vai ficar escondido atrás de árvore, atrás de mato. Aí o pessoal diz assim, é, mas se você não fizer isso aí, não pega essas pessoas que aceleram. Puxa vida, tem guarda municipal aí, né? Tem os agentes de trânsito para fiscalizar, para parar o pessoal, para chamar atenção, né, tete a tete. Isso aí resolveria muito mais, eu acho, do que ficar aplicando multa e engordando os cofres da prefeitura. É, porque a desculpa, Quintal, que a... Ah, mas o motorista, né, como o deputado Toniel falou, o motorista só tira o pé do acelerador quando sabe que tem o radar, depois acelera de novo. Mas se a via está toda sinalizada, via fiscalização eletrônica, tem a placa na velocidade, bem, né, de maneira bem clara. Lógico, tem um ponto exato onde tem o radar, que sabe que ali a pessoa pode ser multada. Se mesmo assim o cara insistir em diminuir no radar e depois acelerar, aí é sacanagem também, né? Tem que ser realmente punido aí com outro tipo de fiscalização, porque aí não colabora, é cidadania zero, né? Cidadania zero. Agora, uma pergunta para o deputado. O deputado, ele deve enfrentar um peso grande. O pessoal vai para cima dele lá, mas eu acredito com um caso desse. Porque se é uma fonte de recurso para os municípios, deputado, não só os fabricantes de radar, como os próprios prefeitos... Ô, deputado, o que é isso? Está querendo tirar minha arrecadação? Olha, eu acho que para os fabricantes, não. Porque eu acho que para as prefeituras pode até ser, viu, Guintal? Porque o seu prefeito, ele abre licitação para contratar radares móveis, ele pode muito bem fazer problema para radar fixo ou lombada eletrônica. Porque a mesma empresa que faz o radar móvel, ela deve ter a lombada eletrônica, o radar fixo. Porque não é interessante para a empresa, porque eu coloco em risco aí a vida de muitos operadores desse sistema da empresa. Porque se você pegar uma cidade aí, 80, 90% da população é contra radares móveis. Então, isso coloca em risco, como já tem acontecido muita agressão de funcionários que estão operando radares móveis. Então, para a empresa, para a empresa em si que investe nesse tipo de equipamento, eu acredito que não. Agora, para as prefeituras, sim. Agora, logicamente que a empresa, ela não vai procurar o município para oferecer radar móvel. O prefeito vai lá, abre licitação, abre concorrência para as pessoas.